Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Maicon Arcanjo e você está no canal Porquinho da Índia e Criação. Testado, aprovado e comprovado a eficácia dessa técnica aqui na criação de tenebrios. É a minha primeira vez criando e está sendo um sucesso. São 43 dias, já estou na terceira postura e vou falar para vocês os inícios, quanto eu gastei, com as medidas, tudo certinho, quanto tempo. Bem rapidinho, bem resumido. Sem mais enrolação, gastei R$95, comprei, acho que foi 130 besouros molitor. Esses menorzinhos, os molitores, 130 besouros e do tenebre gigante. Bom, vou mostrar primeiro eles aí. Eles são bem sensíveis à claridade, né? Então eles correm para se esconder. A quantidade que eu comprei de besouros foi 10 besouros vivos, 71 pulpa e 11 larvas, né? Somando aí 92 unidades, 92 unidades de tenebre, de besouro, pulpa e larva, né? Era só 10 besouros aí. Hoje, são 61 besouros, já incluíu tudo, né? Aí virou tudo besouro, já tem tudo besouro aí, 61 besouros. Então eu tive a perda aí de 33,5%. 33,5%. Eu prefiro comprar besouro, né? Se você tiver a oportunidade de comprar besouro, melhor ainda. O tenebre molitor, que é esse menorzinho, tem um período de vida mais curto, né? Ele, eu comprei 113. 113, e hoje só temos aí 24 besouros. Já está na terceira postura. Terceira postura, né? Fazendo aqui a terceira postura. São aí agora 24 besouros vivos, né? Então eu tive uma perda aí de 78,5%. Quase 80% de perda dos besouros, porque eles já tinham vida já, né? Tiveram postura pra lá. Mas em 43 dias, olha como está a minha criação. Gigantesca, né? 43 dias. Aí, essa primeira postura aqui, ó. Ela teve início no dia 2 do 9, né? Hoje são aí 16 do 9. Então... Hoje tem aí... Essa aqui eu posso mexer, porque já reclodiu todos, né? Tem mais aí de 15 dias. Acho que tem 17 dias com hoje. Então, eu creio que já tem uns mil aqui. Uns mil larvas, né? Vou mostrar só essas larvas maiores, porque dá pra mostrar elas. Essas duas primeiras caixas ali, eu não vou mexer nelas, porque ainda estão novinhos ainda, né? Olha lá, correndo lá por baixo, né? Olha aí. Bastante, viu? Se for contar a dedo aqui, tem... Brincando, brincando, tem uns mil larvas, tranquilo. Só mexer em pouca, pouca parte aqui, né? Então, vamos aí para os dados técnicos, né? O que aprendemos de fato aí. Em vias de regra aqui, ó. Vamos pelo lado mais lógico aqui. Vamos começar pelos molitores aqui. Já falei aí, né? Tive perda aí de 78,5 nos molitores, né? E tive perda de 33,5 nos besouros, né? Mas, aumentei aí em cerca de 500%, tranquilo. Já está na terceira postura já, então tive um bom proveito deles aí. O tenebre molitou. Vamos começar aqui pela primeira fase aqui. O certo era da última para a primeira. É que são a fase de ovos, né? De incubo aqui. Na incubação aqui, vai levar, na média aí, de 8 a 10 dias para eclodir. E aí, vamos supor, deixa 15 dias quietinho. 15 dias. 15 dias sem nem mexer. Só coloca ali uma fonte de umidade, né? Alguns já eclodiram, mas eles fazem a postura no fundo, né? Então, você vê umas manchinhas no fundo, grudada com ração, aliás, ovos dele. Na hora que daqui uns 30 dias, que já conseguiram passar pela peneira e já tiver só o frasso, se tiver comido toda a ração, aí eu vou passar para uma outra vasilha. Vou peneirar elas. A fase de ovos aqui é na média de 8 a 10 dias para chocar. A segunda fase, que é a fase larval, ela vai do inicial, né? Até os 60 dias, dois meses. Esse é o tenebro-mulitor. Dois meses. Já teve larva aqui que virou pupa, né? Em 15 dias e pouquinho, já virou pupa. E eu coloquei ela aqui dentro. E, de repente, ela sumiu aqui. Os besouros comeu, ela virou besouro. Os besouros vão viver na média aí de... Dizem aí que é dois meses, né? Só que eu acho que vive aí tranquilo até uns seis meses. Somando tudo aí... 15, 60, 75. É, vai viver na média de uns seis meses, né? Até o besouro aqui vai viver do início ao fim e vai viver na média de seis meses. Até seis meses. Do início ao fim. Isso, deixei bem explicadinho. De oito a dez dias. Até dois meses aí. E uns quatro meses que ele vai viver, né? Então, vai viver na média de zero... Zero a seis meses. Esse é o molitor. Então, você tem que ter um manejo rápido porque o período de vida dele é muito curto, né? A reprodução dele é muito rápida. Se você deixar misturado, de repente, tem besouro, tem larva, tem pupa... Vira uma bagunça. Eu não quero isso. Vamos aí para o tenebro gigante, né? Ah, voltando aqui na fêmea, né? A fêmea de tenebro molitor, ela vai colocar na média de 200 a 400 ovos, né? Vai depender de questão de ambiente, temperatura, umidade e tal. Ela vai ter uma vida de postura aí, mais ou menos, de 200 a 400 ovos, né? Então, dependendo da quantidade de fêmea que você tem, é propício aí... Igual eu tinha 113, que é a primeira, então... Aqui tem muita, muita postura aqui dentro. Aqui tem muito pequeno. Aí eu já perdi 78,5, né? Então, já estou em risco aí dos besouros, né? Só vão aguentar aí, mais ou menos, uma postura. Essa e mais uma e já acabou essa primeira demanda deles, né? Qualquer coisa, eu faço só uma cruza de genética, né? Essa primeira remessa com a segunda aqui para salvar um pouco essa primeira genética, para não perder ela toda. Para não dar aí uma consaguinidade, começar a raliar o sangue deles e, de repente, começar a dar má formação aí nos besouros, né? O Tenebro Gigante, a primeira fase ali, é de 0 a 15 dias, é inclusão. A segunda fase ali vai levar 90 dias, 3 meses, já é um mês a mais que esse. Se quiser deixar, pode deixar mais, né? 4, 5 meses. Não é preciso. Eles atingiram aí 3 meses aí. Você já pode separar aí um copinho ou deixar sem ração para eles virem a pulpa, né? E os besouros vão viver 6 meses. Então, somando tudo do início ao fim, é um ano, né? Mais ou menos um ano. Um ano e um mês. Vivem na média de um ano. Do início ao fim. As fêmeas de besouro do Tenebro Gigante, elas vão colocar na média aí de 500 a 400 a 700 ovos, né? Então, aí eu tenho 61 besouros aí. Vamos supor que eu tenha umas 15 a 20 fêmeas, né? Então, vou ter ainda um bom aproveitamento delas ainda, né? E agora que está com 43 dias, então, suponhamos que vai viver aí 6 meses. Então, ainda temos aí 4 meses e meio, né? De postura. Então, se eu souber administrar bem esse tempo, né? De 4 meses e meio, até eu perder totalmente essa primeira genética, porque eles não vivem mais que isso. De vez em quando tem um morto ali e vai acabando os besouros, vai diminuindo. Dentro desses 4 meses e meio, vou ter muita coisa aí. Então, é isso aí, pessoal. Do início ao fim da vida do Tenebro Molitor, é na média de 6 meses. Se você administrar corretamente os manejos aí, respeitando aí a quantidade de ração, no caso é para deixar só uma semana, eu coloco só um copo desse aqui, eles ficam uma semana, aí eu passo para cá. E os besouros eu passo para a outra, aí fica só as ovos, só os ovos para fazer a primeira postura. Simples. Deixa uma fonte de umidade, deixa alguma coisa para se esconder embaixo. E fechou, né? Aprendeu aí, direitinho, bonitinho. Salvo esse vídeo para você, em qualquer dúvida, e você voltar aqui. Estudei muito porque não tem completo, né? Bem completão mesmo, assim. Você tem que ir pegando um pouquinho de cada lugar e aperfeiçoando. Então, peguei todos os lugares, aperfeiçoei, e 43 dias, já tenho 60... Já tenho 6 caixas já, né? Gastei aí apenas R$95. Foi uma boa? Foi porque... Agora, é... A ração aqui, ó, vou explicar a ração. A ração fica num tom mais escuro assim, ó, que já está quase acabando. Né? Ali já está ficando bem... Bem mais o frás que as fezes. Já está quase acabando a ração. Depois tem que peneirar e pôr a ração nova. No caso, eu estou usando quirela, né? Um copo desse aqui. Aí, casca de batatinha, beterraba, abóbora, repolho. O resto de folhagem. Casca de ovo. Eu vou juntando uns 2, 3 dias na sacola, coloco na geladeira e bato tudo no liquidificador com uns 3 copos d'água. Passo na peneira. E dou uma apertada boa para tirar o excesso de água e misturo na ração. Então, quando ela vem para cá, ela já vem umedecida, né? Aí vem enriquecida com abóbora, casca de cenoura, raspas de cenoura, restos de verduras, né? Então, já vem bem enriquecida a ração. E essa mesma ração, eu uso ela para os twister, os esquilos da mongólia, os pintins, as galinhas lá no fundo e os coelhos, né? Então, hoje mesmo eu bati muita ração. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí como é que ela fica. Ela está fermentando. Está quente, 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 quente. Do jeito que a mosca-soldado gosta, viu? Aí aqui tem... Até cebolinha eu coloquei. Tinha cebolinha, tomate, abóbora, repolho. Aí eu coloco uns três copos de água abaixo do liquidificador, vai colocando aos poucos, né? Para não pesar e estragar o liquidificador. E vai coando e reaproveitando a água. Coloquei a bacinha embaixo lá dentro da pia. Despejava o liquidificador, coava e batia aqui dentro e jogava aqui dentro. Estou fazendo isso há alguns dias já, né? Uns dez dias, eu acho. E a produção de ovos mesmo está espetacular, das galinhas. Eu uso a própria casca do ovo, aqui tem casca de ovo. Tem repolho, abóbora, cenoura, tomate, cebolinha. Isso. Aí daqui uns dias eu vou misturar ovo também, né? Cozinhar ovo aí. Uns quatro, cinco ovos. O ovo também é muito rico também, né? Então, fica uma ração arejada. Rica, né? Você pode fazer aí na sua criação aí. Espetacular. E eu fiz estar lá fora, lá. Amanhã eu vou mostrar. A minha criação, a nova criação de... Mosca soldado, né? Aí, para a mosca soldado, eu estou usando também essa qurela aqui. Colocar uns dois, três copos e misturo. Deixo as folhas... Os restos de verdura mais estragados, né? Olha aí, está servindo para toda a criação. É isso aí, ó. Aí tem semente de abóbora. De tudo. Tudo que tiver semente tem aqui no meio também. E sementes são ricas também, né? Olha aí, ó. Que espetáculo. É isso aí. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Para você que não viu e não acompanhou ali a nossa chocadeira de papelão. Tem um vídeo aí no canal, aí. Explicando lá como é que faz lá para colocar o termostato. Bonitinho. Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Eu gosto de mostrar minhas conquistas aí para vocês aí. Vai lá. Cinco ovos da galinhona, pescoço pelado. Alguns chamam aí de... Pescoço de solo, solo de sapato, trencinho. É isso aí. Se você chegou até aqui e gostou, se inscreve. Deixe nos comentários aí. Deixe aí o passo a passo de início ao fim. Quantos dias de vida de cada um. Bem simples e explicado o mais possível aí para você ter assertividade. Tem gente que não está tendo eclusão. Não está tendo rentabilidade aí. Não está rendendo a sua criação. Bem arejado, aberto. Cuidado aí para não colocar tomate, pepino, alface, casca de banana, junta mosca. Junta mosca, caruncho, pulgão, fungo. Evitando isso, você vai ter esse sucesso aqui, ó. Aí daqui a poucos dias, sabe o que eu vou fazer? Os próprios tenebrios. Eu vou secar eles, bater e misturar na ração. Eles mesmos vão comer da própria ração. Porque é rica em gordura, proteína, lipídios, um monte de coisa, né? Então, vou dar esse enriquecido na ração com o próprio tenebrio. Aí você imagina que ração poderosa. A quirela, que já é o milho, né? É usado em ração de todos os animais aí. Todo tipo de verdura, né? Eu compro aí... Bem pouquinha verdura, né? Só que vai tirando as cascas, as coisas aí. E vou fazendo os reaproveitamentos para não desperdiçar. Porque se eu só jogar lá no fundo, os coelhos e as galinhas comem. Então, fica por igual a alimentação de toda a bicharada aí. Por igual. Lógico que tem o periquita e a galopsita que é diferente, né? Tem os mistos, né? Mas para elas também eu estou colocando um pouco também. Elas adoram. Elas vai nos pedaços de abóbora, de... Elas adoram abóbora, repolho. Esse estranho... A galopsita adora esse estranho. Cenoura. Então, é isso aí. Você vai ter sucesso na sua criação. Segue esse passo a passo. De sete a dez dias. Tira os besouros. Coloca a caixinha para frente. Para cá. E os besouros na primeira lá. Para começar a fazer postura. E sempre andando para frente. As caixinhas. Quando esses aqui for ficando velho e morrer. Esse aqui vai ocupar o lugar. Então, daqui a pouco eu vou ter uns 400 mil besouros aí. Tranquilo. Um mês, dois meses vai estar muito besouro. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.